O Luciano Dias chegou, vamos falar agora do esporte, vamos começar pela polêmica do Mineirão, teve mais um capítulo hoje. Tudo bem, Elis? Boa noite para você, boa noite a todos. Exatamente, mais um capítulo dessa novela, na minha visão, muito chata. Hoje, inclusive, teve uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir o contrato da Minas Arena, que é a concessionária que administra o Mineirão e também o Estado. O Wagner Oliveira acompanhou. Deputados e torcedores questionaram o representante da Minas Arena sobre a falta de futebol no Mineirão. Nós não somos contra ser realizados eventos no Mineirão, mas também não somos a favor de ter poucos jogos na nossa arena. Estiveram na Assembleia representantes do Cruzeiro, do Atlético e torcedores de organizadas. Segundo os deputados, o governo do Estado paga cerca de 4 milhões de reais à Minas Arena por mês para fazer a gestão do estádio. O contrato, feito em 2010, tem duração até 2027. O Estado já repassou mais de um bilhão à concessionária e a reforma custou 670 milhões de reais. Nada contra o evento, nada contra o show, mas a gente não pode deixar que o Mineirão quebre a sua identidade, perdendo a sua essência. O que nós falamos, existe um contrato que o interesse público precisa ser resguardado, por quê? O Mineirão não é do Minas Arena, o Mineirão é do povo de Minas. Para a criação da CPI, para investigar o contrato do Estado com a Minas Arena, são necessárias 26 assinaturas, ou seja, um terço dos deputados da casa. Esse número já havia sido atingido, mas alguns deputados retiraram a assinatura. Até agora, já são 24. Uma CPI pode ter a pressão necessária para que esse estado de coisas, desse tipo de contratos tenha fim e o estádio seja devolvido, a população pare de pagar um lucro exorbitante para o Minas Arena e a gente restabeleça o lugar do futebol, desse direito ao futebol e desse direito ao equipamento público que hoje está privatizado. Pois é, né, Lu? Oi, Elisa, é o seguinte, o Mineirão, que é uma casa de futebol, deveria ser assim, hoje não é, né? Só shows têm acontecido no Mineirão, o Cruzeiro, por exemplo, não mandou nenhuma partida no estádio. É importante ter uma investigação, mas o erro está lá atrás no início do processo, quando começou ali esse processo de concessão com a Minas Arena. Então, o erro está lá atrás e muitas polêmicas teremos pela frente. Ah, é complicado.